Cristina Ferreira divulga mensagem de Eva Domingues Em dia de estreia do E da Casa, Cristina Ferreira mostrou uma mensagem privada e trocada com Eva Domingues. O conteúdo foi partilhado no InstaStory, Ferramenta do Instagram, este domingo. Dia 8 de janeiro, tanto pela diretora de entretenimento e ficção da TVI, como pela apresentadora do formato que chegou hoje à antena. Estou com dores de barriga. Já não me acontecia há muito, escreveu Eva Domingues. Mensagem à qual Cristina Ferreira respondeu, isto é tão bonito. É a televisão. A patroa da TVI apostou em grande no rosto televisivo, isto é, para três programas. A ex-companheira de Ângelo Rodrigues não só é a anfitriã do E da Casa Uma casa que promete contar muitas histórias dos rostos da estação de Ké Luz de Baixo. Como também faz parte da Equópa do Esta Manhã e ainda foi a escolhida para comandar o antigo segmento do programa de Fátima Lopes. A máquina da verdade, que tem sido alvo de várias críticas. Para a estreia de E da Casa, a comunicadora escolheu um vestido justo, de tom roxo. Bem curto e completou com os sapatos brilhantes, a condizer com os brincos compridos. O visual foi aplaudido pelos fãs. Linda, comentou Maria Serqueira Gomes. Tão bonita. Maravilhosa, bem o vestido fica a matar, uma brasa. Adoro, esse vestido é qualquer coisa. Que mulher escultural. É muita beleza junta? São alguns exemplos dos comentários. Texto, Carolina Sousa, fotos, redes sociais. Tchau. Tchau.